Oh, ei, oh, ei, facção Jäger nessa po... Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui, AniRap, eu acho que é assim que se fala Eren Jäger, o sacrifício do vilão, AniRap, produção de Hunter Portanto, vamos lá para um rapzinho do Aaron Jäger Do Eren Jäger, mas eu gosto do Eren, todo mundo sabe aí, eu gosto de personagens que são meio loucos, não é? Eu gosto de personagens que são meio loucos E estão falando que este é dos melhores raps, talvez até o melhor rap do Eren Então eu estou muito curioso para ver aqui AniRap com produção de Hunter Vamos lá, vídeo original na descrição, deixem like lá Deixem like aqui, inscrevam-se no canal, é só carregar num botão que não é inscrito Deixa um bocado a tela e carreguem inscrever-se, vamos lá Antes de começar, gente, já sabem, arroba salva delas nas redes sociais Sigam aí nas duas redes sociais, não é? Portanto, vamos lá, Eren Jäger, o sacrifício do vilão, AniRap, produção de Hunter, 3, 2, 1, play Tá com som, mas o vídeo tá sem som nesta parte aqui Alô? Já tá Caralho, arrepiou um pouco, arrepiou um pouco Caralho, tô orpiando, velho Tá legal Primeiramente coloquem a mão em cima dessa mesa Abaixem o tom de voz e não se surpreendam com o que eu falarei Eu quero que saibam que eu sou o vilão dessa obra inteira Pra começar, Mikasa Eu sempre te odiei A mim com quem eu tô falando Esse é você, o Bertolt Mano, pra que é que o cara falou aquilo pra Mikasa, velho? Meu Deus, até eu que sou facção Jäger Não consigo fazer piada com aquela parte Aquela parte é babaca demais E anda visitando a Ani toda noite Eu já desabafei demais Eu vou me encontrar com Ziki e fazer o que ninguém mais faz Ai, né Vamos ver se você consegue me parar Mas se você... Não consegue Sem engariar Nem a pique ou mal Tem poder pra me matar A mim mamar Sem dizer eu contra o mundo Só que isso não importa Eu vou carregar o peso da liberdade nas costas Eu não vou fora de alcançar Aguente firme, meu irmão O que o mano deixa essa tudo com o aperto de Deus Já é tarde demais Irmão, me desculpa, mas agora eu que comando Irmão, tá foda demais Eu jamais concordaria com essa merda de plano Eu precisava te usar pra poder achar a paz Mas por que não vemos outra lembrança do nosso pai O que você tá fazendo? Pai, levante e termine Eu mandei você matar todos Isso é pelos seus amigos Peladine e por seu filho Ou se esqueceu que Suima virou comida de cachorro Nossa, mano, tá muito legal Caralho, tá muito foda Caralho, tá muito legal Caralho, tá muito legal É verdade Mano, que legal O Eren é muito foda, mano A galera fala mal dele porque ela é o vilão, obviamente Mas se você pensar como personagem é muito foda, mano A personagem do Eren é muito foda Vocês aqui para falar uma coisa, sei que vão tentar me parar no confronto Mas não percam tempo vindo conversar, não vou mudar de ideia, não importa o seu ponto Eu sou contra a pressão, por isso não roubei seus poderes pra mim Vocês têm liberdade pra vir me parar Eu tenho liberdade pra lançar até o fim Oh! Vai atacar, hein? Ainda é pra morrer É verdade Ih, carai Caceta Antes de partir, libera as memórias E eu as envio pro meu eu do passado A mim cês se lembra da nossa conversa Só tinha essa forma de tê-los ação Eu disse coisas cruéis Peço que me perdoem Mas vai bom que essa é a melhor solução Cês serão os heróis lembrados por hoje Este foi o sacrifício do vilão Nossa, que foda Arrepiei Mano Pra não perder minha liberdade Hoje vou te gerarei A cada paz do rio de sangue no mundo é gerado Amor de lugar com as pegadas de cada pecado Eu não terei o herói que achará uma saída Mas me tornar eu vilão Que é esse mundo Não perder minha liberdade Mano do céu Mano Mano E fez essa... Mano, que foda. Este é o melhor anime da década, na minha opinião. Porra, não tem nem como. Não tem nem como. Ok, não tem mais. Não tem como, gente. Até com Titan é o que? É 2013? É o melhor desde 2013. Até com Titan é o melhor anime. Tem um final bosta? Tem, mas mesmo assim eu acho que... Eu acho que não apaga a obra, tá ligado? Muita gente... Deixem-me falar, calma. Eu vi muito youtuber de anime e muito críticos de anime exagerando aí sobre a Shingeki e dizendo que o final é uma bosta e por causa disso o anime todo é uma bosta. Lá, o lacrador da Lacrosfera falou isso, não é? Mas eu acho que não. Eu acho que o anime é foda demais. Tem um final que é um pouco mais fraquinho do que o resto. Mas mesmo assim não apaga o quão bom o anime é. O anime é excelente, cara. É um dos melhores animes da história. Sem dúvida nenhuma. Um dos melhores animes da história. E vai ser lembrado como isso. Nós hoje em dia olhamos para Dragon Ball Z, para Naruto, como One Piece. Esses três principalmente. Olhamos como os melhores da história porque também temos aquele fator nostálgico, não é? Apesar de One Piece ainda estar sendo publicado e Naruto com as suas continuações e Dragon Ball com as suas continuações também. Eu acho que tem tudo a ver com uma noção de nostalgia que nós temos, não é? Mas Attack on Titan vai ter isso daqui a alguns anos. Attack on Titan vai ser lembrado como um dos melhores animes da história porque realmente é. E é excelente, mano. Eu acho que é realmente impressionante, velho. Impressionante. Muito bom mesmo. Agora falando sério das poucas vezes que eu falei sério sobre Shingeki. Espero que tenham gostado da minha reação. O vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau. Ah, e o rap foi foda, né, gente? Mas isso eu nem preciso falar, né? Eu também acho que é o melhor rap do Eren até hoje. Tamo junto. Tchau. Tchau.